Bom gente, vamos ao início, mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer para vocês mais uma sessão concernente a playlist O que da vida aprendi. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu vim aí debruçado sobre, né? E acho que vale compartilhar com vocês porque de repente alguém pode aí se identificar, né? Então o que da vida aprendi e o que na verdade o que da vida eu venho aprendendo é sobre o valor do silêncio, né? E uns dias para cá eu venho descobrindo de forma muito acentuada, sabe? O valor do silêncio. Quando mais novo eu tinha aí a concepção de que a melhor defesa é o ataque, sabe? Isso quando mais novo. Eu tinha a concepção de que a levadas a foro para casa, isso é coisa de gente fraca. Isso é para os fracos. Porque eu tinha aí a noção, aliás, eu tinha a concepção de que ser forte é reagir. É verbalizar contra, é se defender, né? Por meio de uma reação proporcional à ação. Então era esta a minha visão de fortaleza, de ser forte. E aí, de uns tempos para cá, e ainda continuo racionalizando sobre a questão do silêncio. De uns dias para cá, eu venho racionalizando minhas atitudes, né? Eu venho refletindo o meu controle emocional. Porque cada vez mais eu entendo o meu lugar no espaço e no tempo. Então, aos poucos, eu venho racionalizando, refletindo e pensando muito sobre o meu emocional mesmo, né? Para não cair aí na armadilha da verborragia. Hoje, as pessoas caem muito, né? Nessa armadilha da verborragia. As pessoas, elas falam sem muita noção sobre o que estão falando, entende? Elas acabam tendo uma hemorragia verbal sem muito discernimento sobre o que estão verbalizando, sabe? E eu ando refletindo muito justamente para não cair nesse lugar. E aí, aos poucos, eu venho cada vez mais quieto diante de situações perturbadoras, né? Porque, como eu disse, cada vez mais entendo o meu lugar no espaço e no tempo. E o lugar, o qual eu não quero cair é no lugar de uma hemorragia verbal. Onde as pessoas falam, falam sem discernimento, sabe? E aí, gradativamente, o silêncio, ele vem sendo minha escolha mais racional e consciente. No poema O Constante Diálogo, poema de 1977, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu de uma forma magnífica sobre o silêncio. Ele diz assim, escolhe teu diálogo e tua melhor palavra. Ou teu melhor silêncio. Mesmo em silêncio e com o silêncio, dialogamos. E aí, é claro que eu concordo inteiramente com o poeta mineiro. Há uma conversa interna muito rica, por sinal, Quando nada ou quase nada é dito, sabe? Então, é me apegando a isso que eu estou. E me apegando a isso, eu venho entendendo que o meu melhor diálogo vem sendo com o meu silêncio. Porque há uma conversa interna muito rica, por sinal, Quando nada ou quase nada é dito. Beleza? Então, é isso, gente. É o que da vida eu venho aprendendo. Bom, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar informações adicionais, Como o meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar aí também os meus outros projetos digitais aqui. Tá bom? Meus outros dois canais, os meus blogs. Você vai encontrar aí também o meu Instagram, o meu Twitter e o meu Facebook. Eu voltei aí para o Facebook, né, recentemente, Visto que eu havia excluído minhas contas de Facebook. Mas aí, acabei voltando, tornando ao Facebook. Então, quem quiser me seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter, Olhem aí a descrição do vídeo. Tá certo? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E até as próximas gravações.